Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar fazendo aqui para vocês a apresentação completa do projeto Inove Economy, tá bom? É um projeto que está em pré-lançamento, tá bom pessoal? A gente já consegue fazer o cadastro, mas ainda não consegue fazer o investimento. O investimento vai estar liberado na segunda-feira, beleza? Hoje é sexta-feira. E na segunda-feira vai estar liberado ali os investimentos. Mas eu já me posicionei, já criei minha conta e vou estar mostrando para vocês aqui tudo sobre esse projeto. E caso você queira conhecer o site da Inove Economy por dentro, o link está aqui no comentário fixado. Só você clicar e você vai direto para o site oficial, você consegue criar sua conta de uma forma bem simples, tá bom? E lá você consegue acessar o site e ver como funciona tudo bem passo a passo. Da mesma forma que eu vou estar mostrando aqui para você agora, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui então. Bom, aqui eles falam um pouco sobre o projeto e qual é o tipo de negócio que eles utilizam para trazer os lucros para essa empresa, tá bom? E também, consequentemente, os lucros para os investidores, que no caso somos nós. E o tipo de negócio que eles trabalham é com economia compartilhada, tá bom? Eles explicam aqui o que é isso, beleza? A economia compartilhada opera com base na colaboração e na troca mútua de bens e serviços, permitindo que indivíduos compartilhem seus recursos como carros, casas e habilidades com outras pessoas que necessitam deles. E eles dão aqui os exemplos, tá bom? A Uber, a Airbnb e o eBay. Bom, aqui eles falam um pouco sobre o CEO, que é o responsável por esse projeto, tá bom? Que é a cabeça por trás do projeto, que é o Lucas Bezerra Cardoni. Eles dizem aqui que ele é um modelo de determinação e sucesso, que começou a trabalhar com 13 anos, tá bom? Para poder ajudar sua família e impulsionando sua paixão pelo empreendedorismo. Dizem também que a sua trajetória profissional é marcada por um compromisso incansável com a aprendizagem, adquirindo valiosas habilidades em informática e vendas. Aos 20 anos, fundou sua própria empresa, destacando-se como líder no mundo dos negócios e alcançando resultados notáveis. Bom, aqui eles já começam a falar sobre o que importa, né? Sobre o que é interessante pra gente, que são os ganhos, né? Os rendimentos. E aqui eles mostram que a gente ganha aqui 5% ao dia, de acordo com o nosso investimento, tá bom? A gente pode investir a partir de R$ 50,00. O período que vai ficar rendendo esse valor é 45 dias corridos. E no final desses 45 dias corridos, a gente vai ter no total 225%, tá bom? Tem alguns exemplos aqui de valores que eu já vou estar mostrando pra vocês. Iniciando com R$ 100,00, você vai ter um ganho diário de R$ 5,00 todos os dias. No final dos 45 dias, você vai ter R$ 225,00. E por aí vai, beleza? Investiu R$ 1.000, todos os dias você vai estar sacando R$ 50,00. No final dos 45 dias, você vai ter R$ 2.250,00. Ou seja, o seu investimento mais R$ 1.250,00. Investiu R$ 2.000,00, todos os dias você vai sacar R$ 100,00. E no final dos 45 dias, você vai ter o total de R$ 4.500,00. Lembrando que tem os dias certos ali pra poder sacar o rendimento, tá bom? Já vou mostrar isso pra vocês. Só que falar um pouco sobre essa parte aqui, pra vocês verem que a gente pode investir de R$ 100,00 até R$ 10.000,00. Beleza? Cada investimento tem o seu rendimento diário. E também vai ter ali o seu lucro total no final dos 45 dias. Tem plano de afiliados também, tá bom, pessoal? Pra quem gosta de trabalhar com criação de rede, que aqui a gente tem até 10 níveis de rede, tá bom? Indique para ganharem até 10 níveis. Bônus de indicação pago sobre o valor da afiliação. Um exemplo, você entrou pro projeto, tem um amigo seu que ficou sabendo e quis entrar pro projeto também. Você vai ter um link exclusivo seu. Você pegando esse link e mandando pra esse amigo seu, e ele entrando pro projeto, se cadastrando pelo seu link e fazendo investimento, você vai ganhar 10% daquele investimento que ele fizer, tá bom? E por aí vai. Se o seu amigo passou o link pra uma pessoa, aquela pessoa convidada pelo seu amigo entrou pro projeto, ela vai se tornar uma pessoa de segundo nível da sua rede, tá bom? Você vai ganhar 5% do valor que aquela pessoa investir, e o seu amigo vai ganhar 10% do que aquela pessoa investir. E quando você tiver 10 membros ativos na sua rede, você desbloqueia mais 5 níveis, tá bom? Você entra pro projeto já tendo aqui 5 níveis destravados. Quando tiver 10 pessoas ativas na sua rede, você já desbloqueia mais 5 níveis. Lembrando sempre, pessoal, esse tipo de investimento são investimentos de alto risco. A gente pode lucrar bastante, mas a gente pode também perder dinheiro, tá bom? Então, da mesma forma que eu tô falando pra vocês, que eu sempre falo em todos os vídeos, eu gostaria que vocês também deixassem as pessoas, que vocês forem falar sobre o projeto, ciente dos riscos também, tá bom? Então, caso você entre pro projeto e goste do projeto, e goste de trabalhar com criação de rede, sempre deixe as pessoas cientes dos ganhos, mas também ciente dos riscos. E por que isso? Porque tem muita gente que, infelizmente, acaba colocando dinheiro que não pode perder. Coloca dinheiro de alguma conta, faz empréstimo, ou algo assim. E isso daí é algo muito errado, que acaba deixando muitas pessoas no prejuízo. Então, sempre quando você for falar pra alguém sobre o projeto, deixa a pessoa ciente dos riscos, pra que dessa forma ela decida se ela vai entrar em projetos, se ela vai investir, e que caso ela decida investir, ela coloque valores ali que ela pode arriscar, tá bom? Que ela não vai estar precisando daquele valor, que não vai estar fazendo falta. Que é o que eu sempre faço, eu sempre deixo valores separados pra esse tipo de investimento. Porque eu sei dos riscos, eu consigo ganhar bastante dinheiro com esse tipo de projeto, mas eu também já perdi dinheiro. Então, eu sempre coloco valores que eu não vou estar contando, não vou estar precisando daquele valor pra nada. Beleza? É a dica que eu dou pra vocês. Tá bom, pessoal? Mas continuando aqui, eles explicam também sobre o sistema de pagamentos. As retiradas podem ser realizadas todas as sextas-feiras, tá bom? Das 9 às 4 da tarde. Esse aqui é o rendimento, a retirada de rendimento. Então, a gente fez o investimento, vai ficar rendendo a semana toda. Chega na sexta-feira, das 9 horas até as 4 da tarde, a gente pode estar sacando o valor que rendeu ali. Tá bom? Desde que tenha atingido o valor mínimo de R$40. Retirada de bônus de indicação, você pode sacar todos os dias, nesses horários aqui também. Não tem taxa de saque, tá bom, pessoal? Isso aqui é bem legal. Se você sacar R$40, você vai receber R$40 na sua conta. Sacou R$1.000, você vai receber R$1.000 na sua conta. Tá bom? E se atentem também ao limite de saque. A gente pode sacar no máximo uma vez ao dia. Bom, esse aqui é o PDF da Inove Economy, tá bom? Espero que tenha ficado bem completo pra vocês. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o site da plataforma por dentro. Lembrando que o link desse site está aqui no comentário fixado, por caso você quiser acessar e criar sua conta. Só um momento que eu vou entrar aqui no site. Bom, pessoal, essa daqui é a parte de dentro do site da Inove Economy, beleza? É bem simples, não tenho muito o que falar. Aqui é onde aparece o seu rendimento, né? Aqui é onde aparece o lucro que você vai estar tendo de acordo com o seu investimento. Aqui é o valor da rede, né? Que você vai ganhando, caso você trabalhe com indicação de rede. E aqui é o total do investimento que você tiver feito. Aqui é o total das pessoas que estiverem em nossa rede, sendo de primeiro nível, segundo, até o décimo nível, tá bom? E aqui são as pessoas que entraram diretamente através do seu convite. Aqui tem um amigo meu que ele gosta de tipo de investimento, como no exemplo que eu dei para vocês. Já enviei o link para ele e ele já fez o cadastro. Aqui em investimento, você clicando aqui, ó, e vindo aqui em faça um novo investimento, você escolhe o valor que você quer investir, tá bom? Aqui você coloca o valor, seleciona o método de pagamento. Não está liberado o Pix ainda, tá bom, pessoal? Então ela está em pré-lançamento, mas acredito que assim que vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, já vai estar liberado. Aí lá na conta de vocês, vocês clicando aqui, já vai ter a opção de fazer investimento via Pix. depois disso, só colocar aqui, ó, e já vai aparecer o QR Code para vocês fazerem o pagamento, beleza? Aqui em carteira, são os valores que você pode sacar, né, que você tem para sacar. Aqui em afiliado, é a sua rede, caso você goste de trabalhar com a criação de rede. Em perfil, são os seus dados pessoais. Aqui em retirar, é quando você vai fazer algum saque, tá bom? Como vocês podem ver, está zerado, né? A plataforma está em pré-lançamento, está nova, nova, nova. Mas assim que eu tiver feito o meu primeiro investimento e assim que eu tiver valores para receber, eu vou estar vindo aqui fazer o saque e mostrar para vocês a prova de pagamento, tudo bem passo a passo. E vou estar deixando esses vídeos aqui no comentário fixado. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Mais uma vez, caso vocês queiram conhecer esse site por dentro, o link está aqui no comentário fixado. É só vocês clicarem, vocês vão direto para o site oficial. Lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento, tá bom, pessoal? São vídeos apenas para tirar dúvidas de vocês em relação a esse tipo de investimento e também para compartilhar com vocês aqui as fontes de rendas que eu tenho através da internet. Beleza? Caso esse vídeo tenha sido útil, peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Beleza? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.